Hoje dia 12 de dezembro, uma segunda-feira. Deu uma chuvinha, deixa eu dar uma olhada. O B7 tá ali. Ontem eu gravei o Tonivei fazendo o serviço do para-choque. O para-choque que é da descarga, né? Tinha chorado a tubulação da descarga, do bojo pra trás. Ele comprou um tubo com a curva para escapamento, né? Ele fez direitinho o tubo e é muito tempo que o Tonivei queria fazer essa frente do veículo ali. Eu mostrei pra vocês que a gente tá soldando aí. Eu não tô com equipamento de vista. Agora ele tá cortando um pedaço. É muito tempo que ele quer fazer aquela frente. Os colares estão aqui. Aí é muito tempo que ele queria fazer essa frente do carro. Que é aquela travessa ali, onde é o suporte do farol. O farol. Deixa eu passar com essa quadra aqui, ó. Se conseguem ver. Essa travessazinha aqui, ó. Tá vendo? Metalão. Ela... Apodreceu. Apodreceu com o tempo. Porque ali ela fica na... Na divisa. Tipo... Tipo, tipo, tipo ali. Na divisa. Aí toma muita água. E ali tá Regi fazendo o trampo de solda dele. Regi é um soldador de mão cheia, viu, galera. Cês não sabem. Olha lá. Ele fez o canto ali e já dobra. Pra quem não sabe, tem um segredinho pra fazer a curva. Cês fazem uns cortezinhos assim e... Dobra e solda. Aqui fica o ouro. Ele tá fazendo isso aqui. Essa travessa aqui, ó. Toda. Entendeu? Cês não lembra aqui não, mano. Aí ali ele separou a peça. Cortou a peça pra poder soldar essa parte que ele tá fazendo novo. E se já soldar o suporte do farol em cima. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí ele fez essa curva aqui. Que vem de lá dela. Do canto. Até aqui assim. No suporte. Aí apodreceu. Tá vendo? Só que eu tô falando no nível do lado de lá. Aí ele cortou aqui. Pra separar essa peça completa. Nessa travessa completa. Pra botar vim com a outra e soldar. O farol ele é preso nessa mesma travessa. Por aqui. E pelo canto aqui. Viu? Só que esse canto também pega aqui. E o que que tava acontecendo? Pelo fato da travessa tá podre. Os farol desregulando os farol. Os farol desregulavam. Se regular o farol ele ficava muito acima ou muito abaixo. Viu? Regulando. Regulando ali na travessazinha ali. Ele tá aqui mesmo. Bora ver. Jão. Ele aparece aí. Toma! 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 Pega do canto. Pega aqui do canto. Vem. Sobe. Deve. Aqui tem outro só. E ali está ele Tony velho. E ali está Tony velho. Ali ó. Põe me metendo essa adeira ali ó. E ali tá Tony velho. Toma! Toma! Eu tinha perguntado a ele se ele ia tirar o para-choque. Ele disse que não que ia dar muito trabalho. Mas eu sei que ele é só riar a ponta do para-choque. É só tá os parafusos e... E a riava a fonte. E tirou completo. Vida, tudo. Pá! Tá agora. Ali. O Tony vai fazer o corte ali. Do... Da peça. Aquela peça tá? Hum? Ela ficou mais alta. Pra não ferir ninguém porque tem um ponto. É... Só pra lá que ele tá cortando ali. É... É isso aí. A frente. Vai cortar. Hum... Não. Não. Não tem nada que simular. Vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui. E ficou assim ó. O trampo da descarga. Essa peça aqui apodreceu. Só que na... Originalmente ela vem até aqui. No canto. Só que Tony velho fez esse pedaço. Soldou a ponta ali. Ficou a boca de encaixe. Achou a curva. Fez a curva cá. Prendeu bem firme. Como tem que ser. E lá na ponta. E aqui na ponta ele botou uma ponta. Né? Virada pra baixo. Fala. Por que virada pra baixo? Porque senão acontece isso aqui ó. Tá vendo? O fundo todo sujo. Todo sujo. Preto aí ó. Pera não. Tá tudo preto de sujeira. Isso aqui é as marcas das mãos. Pessoal mexendo e fazer aí. Ele joga muita fumaça aí. Suja tudo. E ali a fumaça ela é jogada pra baixo. Com a ponteira nem tanto. Mas... Tranquilo aí. Olha o GV aí galera. Ah o GVzão de Tony velho. Mais cedo tava limpando o carro aí galera. Mais cedo ele tava limpando o carro aí. Dando um talento. Um talento. Um talento. Lançado. E aí Tony velho vai fazer o mesmo esquema que o Reggio fez do lado de lá. Cortar ali. Né? Da travessa ali do farol. De cima. Vai manter ali porque tá parafusado já tá alinhado a peça. Junto com a de cá. Ele vai cortar ali e vai cortar essa peça podre. E aí ele vai fazer a peça. Tem uma curva daqui. Tá boa não. Jocou? Ele faz uma ponta da linha pro meio. Tony velho faldereiro. Faldereiro mano. Para não virar lá de cá. Isso aqui. Isso aqui. Solta esse pau. Tu vai ser uma acertada solta. Já tá soltou? Esse pau que tá aqui. Ah. Quer amarrar uma corda lá pra cima. Esse também é coisa de uma obra de arte. Ele já vai pegar da ponta ali ó. Daqui da ponta que tá melhorzinho. Solda pra lá. E olha só ele com todo o seu conhecimento em caldeiraria. De um lado o Reggio da solda. E do outro o Tony velho da serra. Tá certo não. Quer um porrete maior? Hum. Cadê ela? Cadê seu Elmo? Cadê seu Elmo? Seu Elmo apareça seu Elmo. Se hoje tá... Se hoje tá sumido a gente não sabe mais se o senhor ainda está amarelo. Hahahaha. Tony. Palavras de Tony velho. Eu não falei nada. Vai cair tudo lá. Olha o para-choque. Esse azul aqui foi da Santana ou foi do... Antigo Dono? Não. 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 Não tem mais. Não é. Não é. Não é. Não. Não é. Não é. Não é. Ah. Não é. Que uma pessoa ali ain't nada. Vamos simular aqui a frente de um escolar, um escolar que não tem mais, vamos dizer que é ali a frente do buscar, aqui é a tampa, no caso aqui não passa, por ser motor dianteiro, então o reforço está todo aqui, aí passa a travessa aqui assim, pana na altura do para-choque e suporte dos faróis, no caso aqui desses carrinhos, é de chapa, então essa brechinha que fica aqui lá, isso aqui, aqui não entra, mas lá tem o para-choque e a tampa, então essa brecha vai entrando água e nesse metalão ele tem uns furos, não sei para que, mas tem uns furos, nesses furos vai entrando água com o tempo, E aí vai, aí cria a corrosão, né, ferrugem, e aí com o tempo acontece isso aí. Olha, mas ele já foi batido, aparentemente não tem sinais de que foi batido, como é que você sabe, que a frente nunca, se o serviço não foi bom, bem feito, a frente de um ônibus desse nunca fica alinhando. Olha, olha o alinhamento, para poder fazer a travessa, certinho, certo, chega o farol de lá encaixou certo, porque ele era meio afastado, Aí você vai fazer o lado de cá e fazer a travessa, pelo menos, o alinhamento lá bateu certo. Tony velho, caldeireiro, Tony velho da caldeiraria. Tony velho, na caldeiraria ali, e ali está ele com todo o seu conhecimento na caldeiraria, Tony velho, está ali com a serra de dojo. O que você monta com a serra de cabeça para baixo? Está de cabeça para baixo ou o dente está para trás? Está ao contrário. Pô, velho, é que foi na pressa. Pô, velho, por isso eu não sei. Vai ficar com o meu nome, pode ficar com o meu nome, pode ficar com o meu nome. João e suas frases prontas. João vai da... Do bigode. Do bigode, vai da reflexão. Bigode do mexicano assassino. Um monte do mexicano. Mexicano assassino. Não vou cortar na serra, não. Puxa para fora e sai, velho. Puxa para fora, velho. Sai, eu vou faltar no disco que o senhor quer o... Puxa para fora e faz o corte. Não. Esse teu universo atrapalhava. Minha arma secreta fazia. Olha lá, você pegou ali a ponta lá, o para-choque. Eu? Só você. No dia da universal? No dia da universal, não foi... Deus é mais. Não foi assembleia. Ah, você não quer essa de grande ideia. Foi assembleia? Sim. Mas também tinha o pior que o seu pé. Você tinha mais cem cabeça dele esse carro. Tem um cem cú. Só aqui dentro do meu foi dez cabeças. Fora o que já tinha lá dentro o ônibus. Eu digo, não vai ninguém atrás. Agora não vai mandar o outro carro. Vai ser maligno. Vai ser maligno. Não acendi esse que eu te ganho, cara. Minha lixadeira aguenta, cara. Ah, sim, mano. O que é velho disse? Rapaz, é essa pesada, mano. Por isso que a frente do carro é pesada. Quer pegar o papai um e ver? Força. Outra. Não tem nem mais custo na... Na... E ali está ele com o seu serviço. Vou estar lá. Tony Velho Caldeireiro. Ele já vai esconder o disso. Não entendi. Ninguém gosta de ver o teu trabalho. Mas só eu também. Por quê? Porque eles fizem o cavalo. Você não entendeu não? E é assim que parte, né? E aí, já ficou firme? Já veio dobrado, já. É a conta? Ficou firme, gente? Agora ficou firme. Vou botar logo aqui, ô. Vou botar logo aqui, ô. Ficou firme, né? Vou botar aqui, ó. Então, se você abrir a peça aí, você ela pega por dentro, você solta por fora, né? Tá? Tá, tá? Ficou firme? Ficou firme? Ficou firme? Ficou firme? Ficou firme? Não. Não. Não é não? Se você bater lá abrindo, você jogar por dentro? Sim. Aqui, ó. Você desamassa, bota ela por dentro e solda por causa da corda de pó. Cordão de solda. Porque ele já é meio dobrado ali. Você já aproveita a estrutura. Tá, abrindo, mexendo, eu não quero mesmo. Agora eu vou calçar o resultado. Pega uma talhadeira daquela grande, ô. Bota aí no meio aí. Agora é a peça. Parece até que a peça saiu daí. Chega a tá marca. Não tá logo aqui, não tem salida. Ah, é nem agora. Mas é isso. É um videozinho rápido. Vou mostrar o término ali, porque senão fica um video longo. E videos longos no canal eu tava acompanhando. Não tá muito retorno. Só videos curtos. O pessoal não assiste os videos todos. Então... Não vou cravar mais videos longos. Só isso agora. Só isso galera. Até o próximo video. Parece que tá vazio. É segunda-feira. As fábricas tão rodando. Lá tão encorado. Então vocês já sabem. Vamos... Travar aí um próximo video pra vocês aí. Aí depois eu mostro. Serviço pronto. Porque também o salário não tem espaço na memória pra videos longos. Então... Até eu fazer um investimento de ter uma câmera e um cartão só pra isso. A gente tem que fazer esses videozinhos pequenos. Que aí eu com uma capacidade maior de gravação. Eu posso fazer os videos cortados. Eu gravo um trecho, paro. Eu gravo outro, paro. Entendeu? Chego lá no computador ou no editor junto tudo. E ali vai ser só o ouro. A tona vai já estar medindo na peça. Mas... Que bom abraço a todos aí que acompanham o canal. Até o próximo video. Tudo de bom.